Ô, Vitor Pereira, depois vem um baguinho desse aí que você deu pra sua sogra aí, velho. Esse daí é das boas, hein, velho. Galera, já peço desculpas, tá? Porque realmente a voz não engana, né? Eu não tô legal, saúde debilitada aí, enfim, nariz tá... Tudo da hora aí, né? O negócio tá feio pra caramba. Então, peço colaboração, tá? Até fiquei, pô, fazer esse vídeo, já fiz dois vídeos desse aí, e tal. Então, os caras lá do ADB, né, velho? O Joey, o Afonso, o Laukech, o Sininho, os caras... O Joey falou, não faz lá, tal. Eu falei, mano, Joey, já fiz dois. O Joey falou, não, faz cinco, faz dez, faz trinta. Porque a gente quer ver você putaço, né, velho? Não sei qual que é a graça disso, mas... Então, um abraço pros caras do ADB aí também. Manda um abraço também pro Tadeu, do Deixa o Palmeiras Falar. Eu vou deixar o link do canal dele aqui embaixo, que ele adora. Ele reagiu pra ele não putaço com o Vitor Pereira, pegou 50 mil views, velho. Meu vídeo não pega 50 mil views, nem se eu usar a mandinga que o Vitor Pereira usou na sogra dele. Aliás, vê pra mim esse remédio aí, porque eu preciso me curar, né? Porque o Vitor Pereira falou, pá, que a sogra tava morrendo. No dia seguinte, ele tava na Bahia. Dois dias depois, ele tava acertado com o Flamengo. E agora sai a notícia oficial, que ele é o novo técnico do Flamengo. E aí acontece o quê? Vai o babaca fazer vídeo de novo, né? Então, você não conhece o trampo, rapaziada? Fortalece, que é de graça, clica em inscrever-se. Deixa o like, deixa o joinha pra chegar cada vez mais pessoas. É o terceiro vídeo. Mas eu não prometo que seja o último, falando desse daí, né? Desse cidadão aí, que é o Vitor Pereira, que saiu daqui. É, eu amo a torcida, eu amo a fiel torcida. Aqui no Brasil eu não vou comandar mais ninguém, porque é Corinthians. Aqui não sei o que tem, eu vou cuidar da minha sogra, tá morrendo e tal. E agora anunciado no Flamengo, sendo que ele ainda tem contrato. O Vitor Pereira tem contrato até 31 de dezembro com o Corinthians. E ele já é anunciado no Flamengo. O Flamengo que não é tonto, né? Anunciou extra-oficialmente, porque não tá assinado o contrato. Só falo uma coisa pra vocês, vocês tomam cuidado aí, vocês do Flamengo aí também. Porque a qualquer momento ele pode ser comprado pelo SAF do Vasco lá e abandonar os seis, velho. Vocês também não ficam cantando vitória não, porque o Vitor Pereira, fi... É, rapaz, esse homem aí é monstro sagrado, velho. Aliás, que eu já falei do Flamengo, rapaziada. O Flamengo, ele nem tem culpa, na verdade. Eu, particularmente, como amante de futebol, tá? Não tô nem falando como corintiano. Como amante de futebol, acho que faltou um pouco de bom senso da parte da diretoria do Flamengo. Primeiro, porque o Dorival Júnior foi campeão... Pô, campeão da Copa do Brasil em cima do Corinthians. Não merecia também, tem que ser passagem, mas vamos falar só do Flamengo. Campeão da Copa do Brasil em cima do Corinthians. E campeão brasileiro, não. O campeão brasileiro foi o Abel, que é monstro. E campeão da... Só campeão da Libertadores. Deveria dar continuidade ao projeto, já que o homem conseguiu acertar a casa que o outro português fez cagada. Mas beleza. Mas beleza. O Flamengo acha que o Dorival não é capacitado. Aí tudo bem. Esse cara que manda no clube não sou eu. Eu nem quero mandar em nada, velho. Não mando nem no meu cenário aqui direito. Aí tudo bem. Os caras que decidem lá, velho. Só tô dando a mesma opinião. Daí beleza. Quer achar um técnico mais capacitado que o Dorival? Cara... Foram logo no cara que acabou de sair do Corinthians. Que ali a gente é cormão, né? Por exemplo, eu falava que era desdiretoria aí, né? Porque... Com o quê? Da União Florintias aí. Que o Corinthians deu o título pro Flamengo brasileiro. Lá com o Cássio. Pirou 3, 4 milagres contra o Internacional lá. Vocês lembram disso aí? Dá o... O Cássio, o cara do Flamengo lá. Os caras da gravata. Não, vamos lá. Vamos no Vitor Pereira. Com certeza alguém deve ter falado. Pô... O Brássio, é o seguinte. O cara acabou de sair do Corinthians. Jurando amor. Ele não vai ser burro. Não tem como ele ser burro. Ele saindo do Corinthians. Ou se fosse vice-versa, tá? Ou se fosse do São Paulo. Ou se fosse do Palmeiras. Clube de massa, velho. Do Vasco. Clube de massa. O cara não meteu o louco. Ele não vai sair. Ele acabou de sair do Corinthians. Ele não vai aceitar a proposta do Flamengo. Ele não aceita. Não tem possível isso. Acho que o Brássio num momento de loucura. Fala, quer saber? Eu vou meter o louco. Já pensa em um plano C, um plano D, um plano B. Mas eu vou tentar. Vou meter o louco em cima do homem. Vai que, né? E não é que o homem aceitou, velho. Assim, eu esperei até o último minuto, assim. Porque na minha cabeça ainda era uma coisa, assim. Pô, era... Não é que é fake news, né? Nem se enquadra em fake news. Era... Era meme, velho. Meme da década. Meme do século. Porque é um bagulho, assim, que não dá pra... Eu não acredito que o Vitor Pereira meteu o louco, velho. De falar que a Sócrates tava doente em questão de dias. Ainda tendo contrato com o Corinthians. Ele aceita o Flamengo, velho. Repito. Se fosse vice-versa, eu teria a mesma opinião. Se ele saísse do Flamengo e viria pro Corinthians. A mesma opinião, tá? Eu não tô nem falando como um corintiano. Eu tô falando como um cara que ama o futebol e entende um pouco de futebol. Como o cara foi sem noção, velho. Um cara sem noção de ter aceitado o Flamengo metendo o louco. E, igual eu falei nos outros vídeos, se você não assistiu, eu vou reforçar aqui. Se o Vitor Pereira chega na despedida do Corinthians e fala o seguinte. Desse jeito. Ó. Amei o clube. Eu amo essa torcida. A torcida do Corinthians, me desculpa. Os caras são monstros também. A torcida do Corinthians é só faixa preta, velho. A torcida do Corinthians é uma coisa fantástica. O Vitor Pereira chega e fala assim. Eu amei essa torcida. Cara, vou levar pro resto da vida. Eu amo esse clube. Mas é o seguinte. Eu sou um cara que eu quero títulos. Palmeiras tá ganhando. Flamengo tá ganhando. Eu quero brigar com esses clubes de igual pra igual. Então, é o seguinte. Eu quero que vocês comprem o Uri Alberto. Eu quero que vocês comprem o Balbuena, que vai voltar. Eu quero que vocês comprem o Maicon, que vai voltar. Eu quero que vocês trajam os 3, 4 caras nível Seleção Brasileira, nível Europa. Tem como. Então, o do Willio chega. O Vitor, é o seguinte. A gente tá com uma dívida de 1 bilhão de reais, que é verdade. Não vai ter como, tá, Vitor? Não vai ter como. Então, o Vitor pega e fala assim. Ó, então, beleza. É o seguinte, rapaziada. Eu tô me desligando porque eu pedi um time competitivo e a diretoria do Corinthians não conseguiu me dar. Então, eu tô saindo. Eu amo esse clube e tal. Mas agora eu vou buscar um novo desafio independente do país. Ou seja, se o Palmeiras quiser me contratar, eu vou. Aí, meu amigo. Nem vídeo teria. Porque o cara foi, pô, ele foi honesto, ele foi sincero, galera. Ó, não quero, não aconteceu isso, isso, isso. Até a torcida do Corinthians ia acontecer o quê, rapaziada? Ia cair matando na diretoria. Não ia nem cair matando no Vitor Pereira. Ia cair matando na diretoria. Mas o que o senhor Vitor Pereira fez? Não, mas eu amo esse clube. Gostaria de continuar. Mas estou voltando pra Portugal pra cuidar da minha sogra que está debilitada. Não assumirei clube algum no momento. Muito menos do Brasil. E deu, o quê? Nenhuma semana depois, dez dias depois, ele estava acertado com o Flamengo. Então, assim, às vezes eu acho que passa, eu não sei o que se passa na cabeça do Vitor Pereira. Realmente, pra mim, é uma coisa, assim, alguém em sã consciência não teria essa capacidade de tomar uma decisão dessa. Realmente, o cara é muito fora da casinha mesmo. Reza a lenda também que os, que alguns dos seus auxiliares não aceitarão o projeto por conta do... Por conta que acabou de sair do Corinthians, porque não ia e tal, e vai pro Flamengo. Mas eu não sei até que ponto isso é verdade, né? Relação de contrato. Haviam falado dois anos de contrato, agora estão falando um. Também tem que assinar o contrato, né, rapaziada? Eu estou fazendo um vídeo aqui porque o Flamengo soltou lá na rede social, então tem que fazer vídeo. Mas pode ser que o Vitor Pereira, desses cinco minutos, ele mude de ideia. Porque um cara louco igual ele, ele pode tudo, né, Vitor Pereira? Ser um monstro sagrado, né, rapaziada? E eu vejo muito nos fóruns do Corinthians, tá? Muita gente falando que, de fato, o que aconteceu foi... Exatamente isso que eu comentei hipoteticamente. Que o Vitor Pereira teria pedido reforços da diretoria do Corinthians. A diretoria do Corinthians falou que não teria condições de trazer. E pediu pro Vitor Pereira inventar esse miguezão da sogra. E aí, deu no que deu, né? Rapaziada, se é verdade ou não, não tem como eu saber, não tem como você saber. É só quem tá lá pra saber. Mas por mais que seja verdade essa questão, Vitor Pereira, e mentir da sogra. Cara, ele quebra qualquer possibilidade da diretoria do Corinthians ter assumido essa cagada aí. Na verdade, a diretoria do Corinthians tá fazendo um monte de merda, pra falar a verdade pra vocês. Só coisa errada, né, velho? Mas calma, eu falo primeiro do Vitor Pereira, depois eu faço outro vídeo. Mas nesse caso, o Vitor Pereira, dando a entrevista aqui, ó, no microfone, falando que a sogra tá doente, que não ia assumir ninguém no momento. Ele assumiu total responsabilidade da não renovação com o Corinthians, e 10 dias depois, ele assume o Flamengo. Agora é o seguinte, vai ter Mundial aí já, né? Em janeiro, rapaziada, já em janeiro. Sai um técnico que tinha o apoio dos jogadores, os jogadores adoravam o Dorival Pereira. O Dorival Pereira é maravilhoso, né, velho? O Dorival Júnior, e entra o Vitor Pereira, que é um técnico, é um ótimo técnico, tá, rapaziada? Do Flamengo que tá assistindo, é um baita de um técnico. Eu gosto muito do Vitor Pereira como profissional. Essa parte ficou boa como profissional, né, Vitor Pereira? Como profissional é um baita de um técnico. Mas é pouco tempo pra ele colocar ordem na casa, e eu não sei como esses medalhões, essas estrelas do Flamengo, vão sentir a saída do Dorival Júnior, e a entrada de um cara que tem um perfil totalmente diferente do Dorival, tá? Então, eu não tô desejando mal a vocês, porque o que vocês fazem, a gente faz, não é da minha conta, né? Tô preocupado com o meu time que tá trazendo o Romero de novo. Mas assim, é uma mudança significativa aí de comando, tá? Enfim. E pra você, Vitor Pereira? Repito, eu não sei se esse vai ser o último vídeo, de repente até tenha mais, né? Porque você é monstro, né? Você vai vir na arena. Será que você vai estar até o Brasileirão pra você visitar a arena? Pra torcida do Corinthians fazer aquela recepção em cima de você? Muito provavelmente, se você estiver, se os caras já não mandavam você embora antes, muito provavelmente você vai meter um migué, uma expulsão aí pra não vir, né? Mas vamos ver, né? Porque ele é louco. Porque é louco o que você fez. Na moral, se você foi louco, Vitor Pereira, você é um bananão, tá? Rapaziada, tamo junto. É nóis.